Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que você fala! E hoje vocês me acompanham no meu primeiro vídeo sobre o jogo Call of Duty Modern Warfare 2. Jogando aqui o modo Dominação, Domination, quem me acompanha aqui no canal sabe que esse é um dos modos que eu mais gosto de jogar. E tem um pessoal já falando aqui, deixa eu mutar a galera, legal que eu muto fácil aqui todo mundo, fica sem o áudio do povo aí pra me atrapalhar. Bom gente, quem conhece Call of Duty já conhece esse modo de jogo, um já foi pro saco, o primeiro sangue, foi a primeira morte do jogo, foi a minha. Ah, malandragem! Cenário que eu não conheço, isso é um problema em Call of Duty, você não conhecer o cenário. Então vai levar um tempo, eu baixei o jogo há pouco, vai levar um tempo, até eu conhecer o cenário, são vários cenários, vários modos de jogo. Se vocês quiserem, olha outro ali, malandrinho. Ah, eu achei que esse aí não tá nem jogando. Eu acho que a mãe chamou pra ele comer sucrilhos, ele largou o controle e deixou o personagem parado ali. Domination! Estou assegurando essa bandeira, coloquei uma proteção aqui atrás de mim, são três localidades. Cada localidade que você dominar vai te dando uma quantidade... Ah, tentei fugir rápido, falei, vou pegar a bandeira, eu vou fugir rápido pra me posicionar bem, pra proteger a bandeira. Não deu nem tempo, tinha um cara chegando e obviamente tinha quatro lugares ali, praticamente, pra eu sair. Claro que o cara tinha que estar chegando pelo local que eu escolhi sair. Tudo bem, e essa arma que eu tô usando, eu não tenho muitas opções de armas. Ah, malandrinho, tomou tiro! Olha outro aqui, só na coronhada! Eita nóis, o cara acho que escorregou numa casca de banana ali depois. Porque eu dei uma coronhada e ele não morreu. Aí ele foi pra trás, acho que ele escorregou, bateu a cabeça e morreu. Deve ter sido isso. Esse jogo tá muito legal, joguei pouco ele, mas tô gostando muito. A jogabilidade é o que a gente já conhece em Call of Duty, tá muito boa, tô gostando muito dos mapas. Ah, droga! Gostando muito dos mapas, dos modos de jogo aqui. Deixa seu like aí, não esqueça que eu vou mostrar mais pra vocês. Deixa seu comentário também, eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal. Ou deixa um oi, hoje você não tem nada pra comentar, deixa um oi. Como eu peguei o jogo há pouco, eu ainda não subi quase nada de nível, não tenho muitas opções de armas. Eu peguei essa arma, joguei um pouquinho com essa arma, só pra desbloquear essa mira. É a primeira vez que eu tô jogando com essa mira aqui. Então não esperem muita coisa de mim aqui. Não tenho muitas opções de armas e nem muitas opções de gatkers, de acessórios aí pra eu utilizar. Claro que eu não vou acertar essa granada que eu joguei, mas não custa tentar jogar a granada lá. Essa arma é uma arma boa, média e longa distância. Curta distância, você sai de frente contra um adversário, a chance de você morrer é enorme. Esse cara veio pra onde agora, esse lazarento aqui? Lembrando que esse jogo aqui foi lançado no dia do aniversário do meu irmão, 28 de outubro de 2022. Tá disponível pra Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PC. É cross-plataform, até onde eu sei, tá todo mundo jogando aqui, tá muito fácil de achar sala, você entra. Já tem sala no jogo que você quiser. Porque quando você escolhe aqui uma partida rápida, você pode deixar a partida rápida pra você entrar em qualquer modo de jogo. Nós temos vários modos de jogo aqui, mata-mata em equipe, morre lazarento, caraca. Nossa, e era um sniper. Ô, mas tava com o colete à prova de bala, esse lazarento aí? Eu dei vários tiros, ele não morreu. Então o jogo é multiplataforma. Quando você entra aqui no jogo rápido, você pode deixar pra entrar em qualquer modo de jogo ou você escolhe. Eu escolhi aqui, eu tiquei só o domination, dominação. Eu queria entrar no modo dominação, até porque eu tô começando aqui nesse novo Call of Duty. Esse aqui que é a décima nona edição de Call of Duty. Parece que foi outro dia, eu lembro quando eu joguei o Call of Duty 3. Parece que foi outro dia que eu joguei o Call of Duty 3. Já estamos na décima nona edição. Foi para o saco, filhinho! Matador de reis! O Léo é animal, matão, mata geral, tá pensando o quê? Eu já fui bom em Call of Duty. O Call of Duty que eu joguei melhor foi o... Eita nóis! Morre, lazarenta! Foi o World at War 2. Eita nóis! Que tinha os cachorrinhos. Você ia matando, conforme você vai matando, você faz uma sequência de mortes. Você pode ganhar aí uma vantagem, que aparece ali do lado direito da tela. Nossa senhora! Ai, que jumento! Na hora que eu virei pra um lado, o cara apareceu do outro. Então você pode ganhar uma vantagem, consequência de mortes. As vantagens estão ali do lado direito da tela. O aviãozinho, o EAV, por exemplo. Você tem míssil, várias coisas. Eu lembro no World at War que tinha o cachorro. Você matava set seguido, você ganhava uma matilha. Que você lançava pra morder e matar os adversários. Que era muito legal, que a gente jogava todo mundo conversando. Pelo headset, quem pegava o cachorro já começava a cantar. Who let the dogs out? A gente já sabia que a pessoa tinha o cachorro. Era um jogo que eu joguei bastante, dificilmente. Difícil... Ah, meu Deus! Olha o lazarento vindo aqui. Morre, diabo! Essa arma, como eu falei, ela não é uma arma boa pra curto alcance. Não é uma arma automática. Nossa, a pessoa saiu voando ali, vocês viram? Não é uma arma automática. Toma, lazarento, tiro na cabeça! Não é uma arma que você segura o gatilho e ela fica atirando. Eu tenho que ficar apertando o gatilho pra cada tiro. Então é uma arma... Nossa, mas o Léo é animal. Matar um, mata geral, hein? Eu tô protegendo e protegendo. Não precisa tomar a B ali, na verdade. Mas todo mundo querendo segurar a B. E eu matei geral ali. Matei muita gente. Tentar pegar a galera por trás. Por trás do respawn deles. Porque eles estão segurando a C aqui. O jogo tá muito bom, gente. Eu tô tendo ainda muita dificuldade. Porque eu não tenho as armas que eu quero. E eu não conheço os mapas ainda. Então você tem vários mapas. Os mapas bem legais. Muito bons. Tô gostando realmente. O jogo realmente me surpreendeu. Tô gostando de pé. Tô gostando de pé. Tô pronto para a mobilização. Segurando o objetivo Alpha. Estamos pegando o Bravo. Inimigo tá controlando dois objetivos. Vão dar um jeito nisso. Estamos perdendo o Charlie. Objetivo Bravo assegurado. Todos os objetivos são nossos. Eles vão... Perdemos o Charlie. A gente tá perdendo o Bravo. Obrigado. Ah, o cara não viu que eu não morri. Ele me derrubou. Mas eu tenho um perk aqui. Que depois de um tempo. Eu tenho uma chance para retornar. O cara tirou. Eu caí. Ele foi embora. Ele não viu que ele não me matou. Ah, se lascou. Beleza. Vamos continuar. Nós estamos perdendo, hein. Mas a gente tá quase empatando. 127x128. Do lado esquerdo. Minha equipe é azul. 129x129. A sua equipe sempre é azul. E o adversário sempre é o vermelho. Tipo o Splatoon. Você é sempre o garoto bom. Lutando contra o mal. Lazaren. Eu tô ficando pior agora? Ou é impressão minha? Nós estamos aqui numa espécie de uma ilha. Uma ilhota aqui. Bem curioso. E é complicado você jogar Call of Duty. Você entrar. Principalmente no começo. Porque o que acontece? Tem alguns jogos como Call of Duty. Como FIFA, por exemplo. Jogos de futebol também. Eita, alguém deu um pulinho muito louco ali. E eu vi um laserzinho. Morre, diabo. Caraca, essa mulher. Matador de reis. É muito difícil eu matar ela. Olha só. Matador de reis. Porque provavelmente ela é a melhor jogadora do time adversário. E não é a primeira vez que eu mato a Lazarenta. E dá pra ver porque que é a melhor jogadora. Não sei porque é muito difícil eu matar essa Lazarenta aí. Então, tem alguns jogos que Call of Duty entra nessa lista. Que eu conheço gente. Juro pra vocês. Eu conheço gente que o cara teve, por exemplo, o Playstation 3. Ah, subiu aqui. O cara teve o Playstation 3. Depois trocou pro Playstation 4. Depois comprou o Playstation 5. E ele só joga Call of Duty. Ele compra o videogame só por causa do Call of Duty. Mesma coisa. Eu conheço gente que teve. Conheço gente mesmo. Eu tô falando sério. Que o cara teve o Xbox 360. Comprou o Xbox One. Comprou o Xbox Series. E ele só joga Call of Duty. Ele tem o videogame só por causa do Call of Duty. Então o cara joga o dia inteiro, todo dia, Call of Duty. Você entra aqui, segundo dia de lançamento do jogo. O cara já é nível 50. Já. O cara só joga isso. Ele é viciado nisso. Já conhece os mapas. O cara conhece tudo. Então é complicado entrar em Call of Duty. Você leva um tempo pra pegar o jeito. Pra você conhecer os mapas. Precisa desbloquear armas. Armas, granadas. Entre diversos outros apetrechos. Que você pode usar aqui pra melhorar o seu jogo. Pra facilitar a sua vida. É um jogo que você tem que parar um pouquinho. Fazer uma análise. Tem uma hora que você tem que olhar. Nossa senhora. Ainda deu um tiro no pé do cara ali. Esse devia ser o Aquiles. Acertei o calcanhar dele e morreu o Lazarento. Era o Aquiles. Esse aí. Tem hora que você tá meio que andando. A arma tá pra baixo. Tem que acostumar. Levantar mais essa arma. Gostei. Ah, morre diabo. Mais um que foi pro saco. Vingador. E nós estamos com os três objetivos. Então no modo Domination. São três áreas. Se a gente dominar duas. E manter duas. Era legal quando eu jogava no Xbox 360. Que a gente jogava num time de seis. E todo mundo no headset conversando. Que a gente fazia o seguinte. A gente jogava em time. Era todo mundo décimo prestígio na época. Eu lembro que a gente entrava numa sala. O pessoal via a gente. Décimo prestígio. Todo mundo. O pessoal saía da sala. Não jogava com a gente. Era difícil pra gente achar jogo. Eita nóis. Quase que eu fui pro saco aqui. Meu Deus. Então o que a gente fazia? Morre diabo. Olha a outra ali. Morre diabo. Subi de nível. Malandragem. Agora eu tenho. Ai meu Deus. Olha a outra aqui. Morre diabo. Na hora que eu botei a proteção. Me salvei. O Léo é animal. Mata um. Mata geral. Então o que a gente fazia? A gente combinava. Vamos controlar a área A e a área B. Dane-se a C. Ficavam. Os times de seis. Ficavam três na área A. Três na área B. E dane-se a área C. E como a gente tava defendendo. Era fácil pra gente controlar. Porque quem tá atacando. Se expõe mais. Agora aqui você não tá conversando com o time. Eu tô gravando aqui o vídeo. Não tô conversando com o time. O que que vai acontecendo? Cada um vai pra um lugar aí qualquer. Sabe? Deus pra onde esses caras vão. Caramba. Agora eu mandei bem pra equipe. A gente vai ganhar agora por minha causa, hein? Que eu matei todo mundo ali no meio. Controlei aquela bandeira B. Passamos na frente dos caras. Estamos com sete pontos só na frente. Agora com oito pontos. E a gente vai ganhar essa bagaça. Não tem mais como a gente perder esse tirinho. Quem fez a câmera final? Merece o like no vídeo aí. Quem fez a last kill? Olha aí o Engileu. Matador demais. É aquela mocinha. Difícil de matar essa lazarenta aí. Baita de um trabalho pra matar. Olha aí. Entrou na frente da mira. Tirinho na cabeça. Pra deixar de ser otário. Ainda fiz a baixa final. Porra. Fiquei segundo. Eu preciso mudar esse nome. Não dá. Desde que eu fiz o registro. Acho que é da Activision que você faz. Ficou esse nome Anon aí. Não sei porquê. E acho que só daqui seis meses eu posso mudar. O jogo como eu disse. Tá muito bom. Olha aí. Minha arma é BR-14. Vale muito a pena. Me surpreendeu. Conheço o Call of Duty. Jogo Call of Duty desde o Call of Duty 3. E tem alguns que estão meio que se repetindo e tal. Esse aqui tá bem divertido. Eu achei bem legal. O jogo tá funcionando muito bem. Vale muito a pena. Olha a minha arminha aí. Então é isso aí galera. Obrigado pelo like. Obrigado pelo comentário. Deixa um oi aí pra apoiar. Compartilha esse vídeo. Apresenta a CJBR Consoles e Jogos Brasil para os seus amigos. Vou ficando por aqui. Desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui. 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 Fui.